Você veio pra dizer que me adora Que ainda sou seu homem, o seu grande amor Que a tristeza e o cansaço vão embora Se você sentir na pele o meu calor Tá querendo o meu carinho, quer beber da minha fonte Tá morrendo de saudade, quer fazer amor Longe de minha maldade, esse cai na realidade Foi você que um dia desses me deixou Não quero mais, pra mim já chega Poucas e boas você fez Não entro nessa outra vez Não quero mais, pra mim já chega Acostumei a minha vida sem você Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor que souber navegar no meu peito E quando o sol acordar E quando o sol acordar Eu quero voltar a sonhar E a vida me deu de presente o que eu tinha direito Quero amar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro A vida me fez chorar Até a próxima E quando o sol acordar